Seja bem-vindo ao portal de compras B2B Castro Naves, a solução ideal para pequenas, médias e grandes empresas. Aqui você repõe todo o material de consumo que sua empresa necessita, a qualquer hora, direto do seu computador ou smartphone, com descontos exclusivos. É rápido e prático, completo. Para começar, acesse o nosso site, clique em Cliente Prime, faça o seu cadastro e pronto! O seu cadastro já foi enviado para aprovação. Você pode escolher produtos por categoria, checar as opções Minha Lista ou usar a busca para encontrar o que precisa. São milhares de produtos ofertados pela Castro Naves e por nossas lojas parceiras. O melhor mix de suprimentos para sua empresa, em um só lugar. Depois de escolher seus produtos, basta conferir os dados de seu carrinho, selecionar a forma de pagamento e finalizar sua compra. Conheça os benefícios de ser um Cliente Prime. Descontos especiais em 100% do mix de produtos da Castro Naves. Pague suas compras com 21 dias de prazo através do boleto bancário faturado sem juros. Ou compre com cartão de débito ou crédito em até 10 vezes. Pague com cartão BNDES e parcele suas compras em até 48 vezes, com o menor juro do mercado. Receba o seu pedido em até 12 horas sem erros e com rastreabilidade em todos os processos. O frete é grátis nas compras a partir de R$ 99. Compre para suas filiais com regras previamente acordadas e personalizadas. Defina múltiplos endereços para entrega. Nós fazemos o ponto a ponto. Tenha total controle de seus gastos utilizando o recurso de limite orçamentário. Ao definir quem está autorizado a comprar e quanto cada um pode gastar, você descentraliza o processo de compras de sua empresa com segurança e agilidade. Utilizamos a tecnologia Business Intelligence, uma ferramenta que seleciona dados em nosso banco, trata-os e organiza-os, gerando informações inteligentes entregues em formato HTML ou PDF. Os arquivos possuem um layout acessível, com ilustrações gráficas, informações analíticas e sintéticas, enviados em tempo real ou com programação prévia. O Plano Prime é de fácil implantação, sem burocracia, taxas ou exigências de um valor mínimo para consumo mensal. É exclusivo para compras em nossa loja virtual, em um ambiente Business to Business, a qualquer hora, em qualquer lugar, com rapidez, segurança e praticidade. Nunca foi tão fácil fazer suas compras. Está esperando o quê? Cadastre-se agora! Seja Prime!